Olá, hoje nós vamos falar sobre o tecido cartilaginoso. O tecido cartilaginoso, ele é uma especialização do tecido conjuntivo. Então, o conjuntivo, ele é um tipo de tecido que, dependendo do que a célula passa a desenvolver, ele vai ter um tipo de especialização diferente. Pode ser ósseo, pode ser, no caso aqui da nossa aula de hoje, o cartilaginoso. Ele é responsável, a função dele, né? Ele é muito responsável pelos processos de sustentação no nosso corpo. Além disso, a gente também atribui aí uma função da articulação dos ossos. Então, imagina, onde eu tenho conexão de um osso no outro, eu só consigo fazer esse movimento sem causar nenhum barulho, porque aqui, na ligação desses dois ossos, eu tenho uma articulação. E essa articulação, ela é feita pelo tecido cartilaginoso. Conforme a gente vai envelhecendo, vai diminuindo a quantidade de fibras que vão sendo depositadas nessa cartilagem, então, muitas vezes a gente ouve um barulho igual um ranger, né? De portas, essas portas de madeira. Então, é por causa disso, por causa dessa articulação, que ela pode se desgastar com o tempo. Nós temos três tipos de cartilagens. Nós temos a cartilagem hialina. Essa cartilagem hialina, ela é rica, mas não numa concentração muito exagerada, mas ela tem bastante fibras colágenas. O colágeno, ele é importantíssimo, né? Ele que dá toda a plasticidade, principalmente na parte do nosso tecido epitelial. Mas aqui, no caso do cartilaginoso, ele é que vai poder dar aí um formato, algo um pouco mais entre o rígido e o flexível. Além disso, onde eu encontro esse tipo de fibra? Caso clássico, no nariz. Então, lembra os peixes? Eles começaram, nós chamamos os peixes ossos e os cartilaginosos, né? Os ossos é a maioria. E aí, a partir daí, a gente começa a ver que os animais, os vertebrados, eles começam a diminuir a quantidade de cartilagem, porque eles estão substituindo pelos ossos. Mas veja, a cartilagem, ela diminui, mas ela não desaparece. Por quê? Porque nós temos cartilagens, ok? Um outro tipo de cartilagem presente é a cartilagem fibrosa. Então, essa cartilagem, já está falando, ela é formada por fibras. Geralmente, a gente vai encontrar esse tipo de cartilagem nos discos, né? Intervertebrais, que são os discos aí que formam toda a nossa vértebra. E ela, então, tem bastante fibra colágena e ela vai ter uma maior rigidez. Um outro tipo de cartilagem que a gente tem é a elástica. A cartilagem é elástica, a gente encontra aí, por exemplo, na epiglote. E ela tem, então, apenas fibras elásticas. Muito bem. Como que ocorre a formação desse tipo de cartilagem? De que célula vem? Então, nós temos os condroblaços. Eles, na verdade, vão dar a origem aos condrócitos. E esses condrócitos, eles ficam presos dentro, alojados, né? Como se fosse um ninho, né? Eles ficam presos dentro de uma estrutura. E ali, então, eles começam a secretar os seus produtos aí, as suas fibras. E eles começam, então, a dar um pouco mais de rigidez ou menos rigidez, conforme eles vão secretando essas substâncias. O que é muito importante é que esses condrócitos, vamos marcar aqui, né? Que a célula principal é o condrócito. Ele, por ficar aí alojado dentro dessas cavidades no próprio tecido cartilaginoso, ele vai fazer também o processo de fermentação, fermentação lática. Então, a gente tem aí um tipo, aqui falta um C, fermentação lática. A gente, então, esse tipo de fermentação, veja, é uma fermentação que está ocorrendo, né? Um processo na ausência do oxigênio. Essas células fazem com muita habilidade para que elas possam ter energia e para que elas possam fazer toda a manutenção desse tecido ao longo do tempo da nossa vida. Enfim, o tecido cartilaginoso, ele é muito importante, ele complementa aí, principalmente, a parte do tecido ósseo. E eu espero que vocês tenham compreendido. Até um próximo encontro. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho